Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão anterior do relator que revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho em Riborel. Já doutor Jairinho permanecerá preso. Monique Medeiros e o Correio Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como doutor Jairinho, são acusados pela morte da criança ocorrida no Rio de Janeiro em março de 2021. Ao recorrer contra a decisão monocrática do ministro João Otávio de Noronha, que havia concedido habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Monique Medeiros, O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro argumentaram que a soltura da mãe de Henri Borel poderia colocar em risco o andamento do processo. Ela foi acusada de ameaçar testemunhas e de desobedecer a outras medidas cautelares impostas pela Justiça. Ao negar provimento aos agravos regimentais contra a libertação de Monique Medeiros, A quinta turma do STJ considerou que, em relação a ela, não estão mais presentes os requisitos para manter a prisão preventiva. Com a decisão, a mãe de Henri Borel poderá responder ao processo em liberdade. Já em outro recurso dirigido ao colegiado, a defesa de doutor Jairinho pediu a extensão ao réu do benefício concedido a Monique Medeiros. Mas, segundo o relator, ministro João Otávio de Noronha, quando a revogação da prisão preventiva se baseia em fundamentos essencialmente subjetivos, como no caso julgado, a concessão de benefício em favor de um réu não vale para os demais. O recurso de doutor Jairinho não foi provido pela quinta turma, pois os ministros entenderam que o réu, acusado de participação ativa no crime, não está na mesma situação processual de Monique Medeiros, denunciada por crime omissivo.